Olá motoqueiros e motoqueiras do meu Brasil, tudo bem? Meu nome é Ronaldo Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Ronaldo 242 E vamos estrear um quadro novo que se chama Será que vem? E vamos estrear com ela que vem sendo bastante comentada A Ronet 2.0 ou CB200R Que pelo zoom zoom pode desembarcar por aqui, será? E antes de começar, você deve estar pensando Ai, é uma cópia do Caibem lá do Motor Rede Apresentado brilhantemente pelo Seco Mello E não gente, não é uma cópia Aqui sim, será inspirado Eu me inspirei no quadro dele Sou fã do Motor Rede, assim como sou fã Lá do nosso amigo Bill Matoca Que é um canal muito bom E também do Juninho 03 Então, para futuras referências Esses são os canais que eu estou sempre assistindo E sempre me inspiro neles Então, aqui eu vou tentar ser um pouquinho mais seleto Trazendo motos que a gente tenha leve desconfiança Que venha para cá, para o Brasil A exemplo da Rebel Da Rebel 500 Que foi apresentada lá Que a gente tem certeza que não vai vir Desculpa aí, gente Vai ter muito chororô Mas é certeza que a Rebel 500 não irá vir para o Brasil Ou da CB300R Que essa sim, eu boto fé que vem para o Brasil Logo logo estarei trazendo também um vídeo Já estou deixando tudo prontinho Estou pegando as imagens, os detalhes dela E estarei trazendo o vídeo da CB300R NSC Que é vendida lá fora E que pode sim desembarcar aqui no Brasil Então, fica até o final Para você não perder nenhum detalhe Dessa moto muito interessante Não esqueça de deixar o like E se inscrever no nosso canal Então, sem mais enrolação Bora para o vídeo Apresentada lá na Índia Com foco no mercado indiano Ela não é citada para vir para o Brasil Mas, há esperança Vários canais já estão comentando Há um burburinho enorme Sob a vinda da Ronet 2.0 Ou CB200R Pode chegar sim aqui no Brasil Quando falo em moto indiano A maioria do pessoal torce o nariz Mas não esqueça o pessoal Que as duas motos mais bonitas Que nós temos aqui Pelo menos na minha opinião São indianas São de origem indiana Que é a G310 Tanto a R como a GS Que são motos Que são indianas Mas que recebem aqui O logo da BMW Que são motos belíssimos Eu sou muito fã da G310 GS É muito bonita aquela moto Então, não tenha preconceito Essa moto é muito bonita É belíssima, né? A Ronet 2.0 A começar por alguns detalhes Que são bem interessantes Como a chave que fica no tanque Fica ali bem abaixo do tanque Bem interessante Os garfos invertidos No estilo também da Raul Jui DR-160 Que era uma novidade Em motos de pequena cilindrada, né? Não é verdade? Painelzinho também digital Bem interessante Com indicador de marcha também Que já é presente na Raul Jui Além, é claro, desse desenho Muito invocado, né? Muito bonita essa moto Tem os garfos invertidos Na cor dourada Que lembra bem a Ronet Que era vendida aqui no Brasil Um protetor de motor Que é muito bonito, né? Infelizmente, eu acho Que quando chega aqui no Brasil Eu acho que, infelizmente Ela pode perder esse protetor Seria bem legal Se viesse com esse protetor Não é verdade? Banco bipartido Só um porém Banco bipartido É que ele não é tão confortável Para o Carona Mas Deixa o visual Muito bonito na moto, né? Retrovisores Ah, esses retrovisores da Honda Como são feios, né? É o mesmo que é O lá da CG Não é legal ele Cetas e luz traseira em LED E o farol em Full LED Ela é muito interessante, né? Motor na cor preta Essas rodas são muito bonitas Bem interessante, né? Em liga leve E é claro O escapamento também A ponteira Muito bonita Na cor preta Interessante demais E vamos à ficha técnica dela Ela é uma monocilíndrica Na realidade Esse é o mesmo motor Da XRE 190 Que é vendido aqui no nosso mercado É um motor OHC Monocilíndrico Monocilíndrico De 4 tempos Refrigerado a ar De 184.4 cilindradas 17.2 cavalos E 1.64 kg de torque Os pneus São de 110mm na frente E 140mm atrás Os pneus da roda São de 276mm na frente E 220mm na traseira Com ABS Acho que não teria sentido Ela vir A menos é claro Que venha a CB300R Aí sim teria bastante sentido Ela ficaria Numa boa posição Ela ficaria intermediária Entre a 160mm e a CB300 Acho que se não Se não vier a CB300 Ficaria bem bagunçado Teríamos um motor 160mm Acompanhado Por um motor 190mm Que passaria Para um motor De 250 cilindradas Ou seja Ficaria bem Ficaria bem bagunçado Ali O portfólio Da Honda Acho que No caso Se a CB300R Vim para o Brasil E ela vinha também Eles poderiam tirar A Twister de linha E deixar A CB160R Essa 200 Essa 200 cilindrada E a CB300R Ficaria mais ou menos O que acontece Nas trails Lá da Honda Que tem uma CB160R A BROI 160R Que tem como intermediária A XRE190R E passa para a XRE300R É um portfólio Bem mais interessante Não ficaria tão bagunçado Claro Eu acho que não Viria para o Brasil Com o nome de Hornet Já que Já que o nome Hornet É bem Forte aqui no Brasil Muito respeitado Devido a CB600F Hornet Que era vendida Que era vendida Aqui no Brasil E saiu de linha Então acho que O nome Hornet Para uma motinha Com esse motorzinho Não seria Tão interessante Acho que CB viria Ou CB200 Talvez Eles pudessem Ressuscitar A antiga estrada Lembra? Ou fazer uma nova versão Da Titan Sport Lembra? A Sport Que surgiu Lá pelo ano De 2008 Que era Muito bonita Aquela moto Ela era baseada Na Twister Era uma moto Bem encorpada E Por que não Termos Uma Titan Sport Novamente No Brasil Então Se você gostou Desse vídeo Deixa aquele like Pessoal Eu sei que é chato A gente está pedindo Mas ajuda bastante Deixa aquele like Se inscreve no nosso canal E Muito obrigado Por me ouvirem até agora E tchau tchau